A Companhia das Índias Unidas está ganhando espaço no novo continente. Este guincho ainda pode funcionar. Está chegando perto da plataforma. Isso deve ser o suficiente. Pegue isto e suba lá. Acho que alcanço o guincho daqui. Eu manejo a corrente. Consegue alcançar o outro lado? Eu consigo. 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 Destranque a porta Passa Cavaleiro, aqui Quando chegar no três Um, dois Eles estão aqui, rápido Cuidado Tranquei a porta, não deixe de sair Estão sendo encurralados Fique protegido Guarda neutralizado Minha poça Preciso recarregar Está limpo Por enquanto Vamos sair daqui Aqui, há espaço suficiente para passar Vamos por aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Rani, o que ele está fazendo aqui? Dev, você pode falar livremente. Dev, prossiga. É o mesmo que na aeronave, Rani. A carga é para as Américas e para as Índias Ocidentais. Quantos? Mais que o dobro dos carregamentos anteriores. Estão compensando por tempo perdido. Este carregamento não pode chegar na costa do novo continente. Há mais. A segurança está alerta. O nome dele foi mencionado. Estão providenciando uma reunião. Nós ainda podemos estar com sorte. Foi mencionado o nome de quem? Um de seus estimados lordes. Se ele estiver vindo para uma reunião aqui, então você deverá ver. Isso não prova nada. Lord Hastings é tesoureiro e colega. Frequentemente está no conselho. Sim, a par das operações de ordem. Que conveniente para ele. Você imagina conspirações onde nenhuma existe? Examine a carga e me fale sobre fantasias. Rani. Que hábito os peves chuaçai? Vagnag terrekis a mágica e barrogi. Dovô zoru sornigá. Agaruzni naibate manitou. Então lidaremos com ele. Por aqui, Rani. Rani de Jansi. Surpreso novamente, cavaleiro? A famosa rainha guerreira que ergueu suas armas contra o nosso exército na Índia. Nossos generais deportaram sua morte em Gólio. Nossos generais relataram sua morte em Gólio. Sempre tirei a vantagem da subestimação dos pulos. O Tenente disse que um deles vai ser bem ruim antes de sair, mas só isso. Espere. Então eles ainda estão soltos? Bem, vem se soltos. O Comando nos tem um alerta mágico com ordem de adirar ao Vênus. Eles fariam isso se tivessem perto de passar? Faz tempo desde a minha última jornada às cíndias orientais. Entendo o que quer dizer. Eu abro a porta. Cavaleiro, venha dar uma olhada nisso. A nave mais nova da frota da companhia. Lá. A remessa foi carregada. Esta carga suja nunca deve sair daqui. Rápido! A saída é por aqui. Entrei na companhia porque paga melhor e é menos arriscado que o Célestano. Bem, não é. Digo, paga melhor, mas eu não esperava tantos problemas. Para manter as doces seguras. Ah, policiais que o Célestano estão em casa. Então. Rony, há muitos guardas presentes. Nada que não tenhamos encontrado pela frente. Seria mais seguro chamar reforços. Ainda não. Não até nós localizarmos a regra. E quando encontrarmos, quais são suas ordens? Lidaremos com isso como for necessário. Por hora. Devemos ter cuidado. Sim, Rony. Devemos ter cuidado. Devemos ter cuidado. de proteger as rotas de fuga. Rony, devo escoltá-la. É meu dever protegê-la. Deve. É uma ordem. Por aqui, podemos atravessar do navio para a armazém principal. de proteger as rotas de fuga. Devemos ter cuidado. Devemos ter cuidado. de proteger as rotas de fuga. Devemos ter cuidado. Devemos ter cuidado. Devemos ter cuidado. de proteger as rotas de fuga. Devemos ter cuidado. Devemos ter cuidado. que é o meu trabalho no barco. Vem, Senhor. Esperamos por Deus. Me pôs, sim. Corre. Mais o quê? Intrusos! Alerte à guarda deEC! Os intrusos estão aqui. Levem, Senhorinha, para a segurança. Aliada. Aliada. Mais guardas no elevador. Um deles tem um detonador. Homem da companhia batido! Precisa esse cavaleiro! Foi empurralado! Droga! 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 Alvo caído! Frega o atirador! No topo do guindaste! Guarda batido! O convés está limpo. Prosseguimos. Concordo. Acredito que podemos ganhar a outro lado por baixo. Este elevador deve nos levar para baixo do grito. Eu pego essa manivela. Você cuida da outra. Pronto. Mais guardas perto do armazém. Para onde estão indo? Perda! O sujeito é o detonador! Para dentro! Droga! Porra! Porra! Eles estão abordando a nave. Prepare-se. Precisamos passar por eles. Mantenha um novo quadro! Eu vou passar! Droga! Para dentro! Porra! Para dentro! O que é isso? O que é isso? Mais guardas vindo pela rampa! Alvo caído! Alvo caído! Nada de estranho nisso. Acompanhei o exporta-munição para todo o globo. Não parece estranho a você que os guardas nadocas estejam armados até os dentes com armamentos novos? Chega de especulações. Vamos descobrir o que você trouxe. Certo. Vamos lá. 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 E agora? Inspecione a carga. Procure por qualquer marca distintiva nas caixas. As caixas que estamos procurando têm o emblema da companhia nas laterais. Procure pelo emblema. Estará em vermelho. Marca certa, mas muito alto. Nada. Precisamos encontrar uma que possamos alcançar. Chas. Aqui. Isso deve ser o que procuramos. Ajude-me a descer esta. Pede cabra. Olhe bem, cavaleiro. Veja o mal que ambos combatemos. Vampiros. Não pode ser. Como? Os mestiços estão consolidando seu poder. Com a proteção dos licantropos na sua terra, Reis Cinze e a sua laia estão espalhando a sua doença. O Lorde Reis Cinzeira não pode ser um deles. Muitos em Whitechapel testemunharam o seu Lorde perambulando pela rua tarde da noite caçando mulheres pobres. As mortes do estripador. É assim que você o chama. Como acha que o assassino continua escapando da rede de buscas do comissário Dolly? Whitechapel tornou-se um local de alimentação para sua raza. Quanto mais destes há? Suficiente para infectar uma cidade. Suficiente para infectar uma cidade. Por Deus. Temos que destruir esta carga. Aqui. Encontrei combustível. Aqui. Eu acendo este. Prepare o outro. Esta está pronta. Esta está pronta. Pronto. Aqui. Ainda há uma escada. Ajude-me a chegar lá em cima. Certo. Deixe-me procurar algo para ajudá-lo. Tem uma escada aqui. Encontrei outra lata de combustível. Certo, este está pronto para ser aceso. Vamos para o resto. Estão queimando o maldito órgão! Pegue o restante da carga! Ombro da companhia abatida! Estão me recebendo! Trabalhei! Droga! Droga! Há mais caixas abaixo. Precisamos chegar lá. Entra no elevador. Precisamos queimar o resto das caixas. Mantenham-os longe de mim enquanto acendo as caixas. Estamos ficando sem tempo. Estou indo mais rápido que consigo. Estou atacando. Não está aceso. Se inscreva-se. Eu peguei no neutralizado. Ele está bem aqui, peguei. Ele está bem aqui, peguei. Cuidado! Cuidado! Ele só quer a melhor! Guarda meu passado! Eu sinto fogo pesado! Recarregando! Isso foi tudo! Ele está trancado! Lika-Tropo! 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 Vámonos! 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 Rani, sair! Deve! Que bom ouvir sua voz! Rani, está ferida! Não! Ainda não, mas corra! Tente me roubar a porta! Rápido, Rani! Vámonos! 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 Nunca pensei que haveria novamente filha. Como nos encontrou? Não há tempo! As forças da companhia estão se reunindo no estaleiro. Devemos fugir. Cavaleiro, não tente a sorte. O nosso trabalho está feito. Este horror deve ser mostrado ao conselho. Tenha cuidado, cavaleiro. A companhia não teria sucesso sem amigos poderosos no governo. Você viu nas docas como mesmo as suas fileiras foram infiltradas. Se for como diz, então teria suspeito… A guerra se virou contra os mestiços. Eles estão usando a Companhia das Índias Unidas para espalhar o terror pelo mundo. Precisa nos ajudar. Sou um cavaleiro. Jurei proteger o reino. Não levá-lo ao fim. Então não deve confiar em ninguém. Até mais, cavaleiro. Gostaríamos de tê-lo conhecido sob outras circunstâncias. Onde a encontrarei? Sussurra o meu nome Whitechapel. E eu estarei lá. Bray! O que está acontecendo? Agora não, Izzy. Não vire as costas para mim. Eu te vi em Whitechapel! Você me seguiu? Eu estava preocupada com você. Você fugiu como um louco após a Batalha da Ponte. Você não sabe nada. Menos que nada. É algum tipo de infiltração clandestina, é isso? Que você está armando? Agora não é a hora. O que aconteceu com você, Gray? Desde que Mallory foi morta, eu olho para você. O quê? O que você vê? Eu não sei. Um estranho. Alguém que não posso mais confiar. O que quer que seja, pelo amor de Deus, me conte. Não desta vez, Izzy. Você faz bem em ficar longe de mim. Para o seu bem. Você! Encontre o General Lafayette e mande-o para a biblioteca. A conspiração se desenrola no coração do Conselho. A alegação é monstruosa. Me recuso a acreditar. Se o Lorde Chanceler me permitia... Não irei permitir. E você não falará mais nada sobre essas suspeitas ridículas. Em todos esses anos que eu conheci seu pai, nunca ouvi tão obstinado. Suas alegações atingem o coração do império. Temo que ele não irá tolerar outro golpe tão grande quanto a perda do Mallory. Tudo o que ele precisa fazer é ir para Blackwall Yard. Por qual evidência? A devastação foi total. Um claro incêndio criminoso, de acordo com o comissário Conan Doyle. Aparentemente, um pequeno bando de rebeldes foi visto nas tocas. Foi tudo tão... Qual a palavra que o comissário adora usar? Ah, sim. Elementar. E o que você acha? Eu não tenho opinião. Caso deseje, posso tentar persuadir o Lorde Chanceler a trazer o assunto perante ao Conselho. Se é verdade que temos um traidor em nosso meio, a notícia está fadada a cair nos ouvidos dos conspiradores. O que você propõe? Abro uma brecha nas paredes da sede da Companhia das Índias durante a noite. Qualquer informação que possa lançar luz aos eventos dos últimos dias deve ser encontrada lá. Invadir a sede da Companhia? Você é do mesmo tipo que o Mallory. Circunstâncias drásticas pedem medidas drásticas. Eu preciso de sua ajuda, Alistair. Eu acho pouco apropriado que o Cavaleiro Comandante seja visto... Você conhece o terreno? Precisarei de sua orientação para navegar nos terrenos da sede da Companhia das Índias. Se uma conspiração está para ser revelada, seu testemunho terá peso com seu pai. Muito bem. Mas nós dois sozinhos não seremos o bastante para uma infiltração no complexo. E se o que você diz for verdade, então há mesmo poucos em quem confiar? Minha irmã Lafayette? Eu não posso envolvê-los até ter mais evidências. E mais quem? Acho que conheço a pessoa certa para esta missão. Eu agradeço a você, irmão. Estamos perto da sede da Companhia. Presumo que o plano não seja entrar pela frente. Não se preocupem. Realicei preparativos para nossa incursão. Ganhar acesso ao complexo se provou um pouco mais difícil que o planejando. Estamos aqui. Porta de trás do complexo. Você poderia dizer isso? Boa noite, senhor. Francis. Está tudo pronto? Não falta muito. Não falta muito até a verdade ser revelada, Sebastiano. Acesso ao telhado se dá pelos quartos. Você fez bem, Francis. Ao seu serviço, senhor. Besta. Traz-me as memórias velhas. Daquelas antigas. É melhor ficarmos silenciosos nesta missão. Vamos indo. O complexo é patrulhado por guardas a noite toda. Qual é o ponto de excursão? Os jardins. Isso deve dar cobertura e não seremos notados. Sigam-me. Vamos para os telhados. Vem, irmão. Por aqui. Então, vamos continuar. Abraça-me com isso! Estou cercando! O que é isso aqui? Vocês estão bem? Estou bem. Estou bem. Parece ser um homem de confiança. Na verdade, não. Ele tem uma dívida a pagar. Não cumprir com a sua palavra seria bastante desagradável para ele. Precisamos achar um ponto de ancoragem seguro para prender a corda. Bem dramática a entrada que você planejou. Pode ser. Mas devemos entrar na área sem sermos vistos ou ouvidos. O Gazemo parece se encaixar nos parâmetros. Vamos. Falar a tirolesa. Para tentar mostrar o通ério. Estou compatri com a sua minha porta. Vamos. Está certo.